E pronto, já está a gravar. Acabamos nós para mais um Suporte Beleza. Olá! Gosto do teu cara. Da minha? Sim, está frisada. Parece que está frisada. Segue, segue. Olá, olá, olá. Sejam bem-vindos ou bem-vindas ao Suporte Beleza. Esta é uma das minhas partes favoritas do programa. Eu adoro, desculpa, que tu digas bem-vindos ou bem-vindas, não é e bem-vindas. Ou são bem-vindos ou são bem-vindas. Não há capo de espaço para as tuas pessoas. Ah, estou a perceber onde é que queres chegar. Então sejam bem-vindos e bem-vindas, que isto é um podcast de integração. É, inclusive. Queremos que há toda a gente. Exatamente, inclusive. E como eu estava a dizer, vamos para uma das minhas partes favoritas, que é qual é a definição que tu tens hoje para o Suporte Beleza. Ah, estás preparada? Isto afinal é o quê? Não, o Suporte Beleza é uma espécie de churrasco onde vai a Suporte TV, vai o Maluco Beleza. A Suporte TV leva o entrecosto, leva a maminha, não sei se normalmente as pessoas levam a maminha para o churrasco, mas pronto. Picanha. E o Maluco Beleza leva as 10 garrafas de cachaça, sabes esse amigo, mas já bebeu uma. Pronto, é isto. Gostei, foi dos teus melhores. Ainda não superou o Baby Shower, mas foi dos teus melhores. Eu sabia que ias gostar. Portanto, hoje vamos estar então no tempo regulamentar e depois quinta-feira com o mesmo convidado teremos o prolongamento. E vamos falar com um grande, enorme jogador de futebol. É grande em termos de mérito, mas também literalmente, já que mede 1,88m e só não digo o peso, porque isso é uma marca registrada do grande Gabriel Alves. Ah, pois. O homem que sabe tudo, não é? O homem das estatísticas. Sim, sim, a verdade não podia ser. Digo-te já que sinto muita falta deste tipo de frases nos comentários aos jogos. Hoje temos connosco o grande Elton Arruda. Bem-vindo, Elton. Não, quer dizer, ainda não vamos já para o Elton. Ah, não? Mas ele já lá vem. É só dizer, vou dizer o habitual às pessoas. Vamos ter um passatempo. Ah, blá, blá, blá. Vamos ter também o Rui Unas. Blá, blá, blá. Vamos ter também um desafio a um colega mistério, ou uma colega mistério para o Elton. Ah, a minha parte preferida. E agora sim. Vai começar o Sporta Beleza. Genera aqui depois. Olá, bem-vindo, Elton. Pois é. Genera. O convidado chama-se Elton Arruda, mas eu só sabia, só soube que ele era Arruda hoje. Para mim foi sempre Elton. Certo. Olá, Elton. Tudo bem? Olá, Elton. Olá, acho que tudo bem. Bem-vindo. Essa Arruda tem assim um ar muito português. És de descendência portuguesa? Por acaso não. Mas podia. É como se fosse. Olha, tu és um jogador que chuta com o pé que estiver mais à mão, não é? Mas jogas mais com as mãos. És forçado muitas vezes a mandar a bola lá para a frente. Sempre quiseste ser guarda-redes ou até tinhas assim aquela ambição de jogar noutro sítio, ali no campo? Por acaso não. Por acaso eu comecei numa outra posição e depois pela preguiça acabei passando para ser guarda-redes. Elton não é o Arruda, é o procrastinador. Exato. Elton é o procrastinador. Muito bem. Elton, diz-me uma coisa. Mas há algum jogador mais sorridente do que tu? Nunca encontramos nós. Estás sempre sorrido. Sim, sim. E para ti é mais complicado dar entrevistas ou jogares futebol? Eu acho que dar entrevistas. Ai, não parece nada, não parece nada. Mas pronto, vamos começar agora a sério. Vamos começar esta entrevista assim, por falar um bocadinho da tua carreira, à parte profissional e depois já vamos a perguntas mais pessoais. Tu começaste no Vasco da Gama, não foi? Onde venceste o Brasileirão, logo em 2000 e a Taça Libertadores em 98. Conta-nos que memórias é que tu guardas do Vasco? Guardo ótimas memórias. Tenho fabulosas histórias a respeito do Vasco, que foi a porta de entrada ao futebol profissional. Uma vez que eu já havia passado pelo Flamengo, pelo Fluminense e São Cristóvão também, nas categorias de base. E daí então, em 93, eu chego ao Vasco da Gama, onde comecei ali a minha trajetória. E quais é que são as grandes diferenças entre o futebol português e brasileiro? Porque fala-se muito, quando o jogador brasileiro vem para Portugal, ah, temos que ter calma, que ele tem que se adaptar. Quais é que são as grandes diferenças entre esses dois tipos de futebol? Começa pelo clima. Eu saí de lá com 38 graus, cheguei aqui e peguei menos 6 em Leiria. Ai meu Deus, Leiria é muito frio. Estou imaginando ela chegar no t-shirt, hum, se calhar não vai dar. Se calhar vou correr um bocadinho mais devagar. Claro que foi. E mais, Elton? Há mais diferenças? Não, eu acho que o clima influencia depois a maneira de jogar. É isso, Elton? Sim, a adaptação acaba por ser um pouco mais rápida quando a pessoa já encontra algum colega que tenha vindo no mesmo país, da mesma parte do país, que possa ajudá-lo. Mas no início não é nada fácil. E fala-se também, acho eu, Elton, corrijo-me se eu estiver errado, mas que a relva nos relevados brasileiros é um bocadinho mais alta. A sério? Isso não é mito? Não? Ou seja, o futebol brasileiro acaba por ser um bocadinho... Ah, ok. É mito? Não é mito. Não, não, é verdade, é verdade? É verdade, mas hoje em dia já estão mais adaptados, até com os campos que já são mistos, né? Tanto a relva natural quanto sintética, então isso já tem facilitado bastante. Mas a relva um pouco maior é devido também ao clima, porque lá é muito quente, então acaba por secar muito rápido. Ah, então por isso precisa de ser mais alta, faz sentido. Como dizíamos há pouco, tu és um guarda-redes que joga muito bem com os pés, faz parte das tuas qualidades. Ou isto surgiu porque os treinadores te pediam, ou já era um talento que tu tinhas naturalmente? Eu, na verdade, comecei com um lateral direito. Ah, estamos a ver aqui só imagens. Do Vasco da Quema, sim. Do Vasco, sim, sim. E eu tive um treinador que sempre me obrigou a jogar com os pés e sempre disse para mim, para você ser guarda-redes você não pode ser mais um, você tem que ser diferenciado. Então vamos trabalhar os pés e daí então você vai tirar proveito disso, que foi o Agostinho Cunha. E depois o Jair Bragança deu continuidade no trabalho. E entretanto agora os grandes guarda-redes, quase todos, ou diria mesmo todos, jogam bastante bem com os pés. O Neuer podia ser um jogador de campo, não é? Sim, exatamente. Quando eu digo de campo, sei lá, um central, um trinco, alguma coisa do jeito. É verdade, podem ser qualquer coisa, o que eles quiserem. E alguma vez correu mal, Elton? Alguma vez tentaste fazer uma finta dentro da grande área? Quando é que foi? Recordas-te? Eu por acaso não me lembro de nenhuma. Não. Ela apagou a da memória. Não me lembro mais. Por favor, não vão buscar um vídeo desse momento, por favor. Se chegaste. Não, mas... Diz, diz. Já correu mal, já correu mal. Eu não tenho qualquer problema quanto a isso. Mas foi correndo mal que eu comecei a ter ainda mais confiança e assim mesmo um pouco mais de comprometimento naquilo que vim a fazer para poder que melhorasse no futuro. Faz sentido. Cai para depois levantar, não é? Aquela frase. Exato, mítica. Tu chegaste a Portugal então pela mão da União de Leiria. Temos também algumas imagens tuas. No União, em 2004, vamos ver. Jogaste três épocas na União e depois em 2003 até jogaste a final da Taça de Portugal contra o Porto. O Silas diz que jogou metade do jogo com um dedo partido. Tu já alguma vez jogaste também assim debilitado, sem ninguém saber? Olha, cá está. Olha, na altura podiam jogar com brincos nas oreiras. Pois é, não tinham que meter. E lembras-te daquelas cadeiras clássicas? Sim, sim. Do Estadio de Leiria. Mas sim, Alton, já jogaste algo com um jogo debilitado? Já, já. Muito debilitado. Inclusive, nós fomos à luz. Na altura eu tinha 35 milímetros de rotura no ombro e o abdutor com muita queixa. Ah, e obrigaram-te a jogar. Estou a brincar. Não, muito pelo contrário. Pois tu quiseste. O míster perguntou, ele confiava no trabalho, conversou comigo, conversou com o doutor, com o doutor Nelson Pogo e eu pedi para que fosse a jogo, porque eu queria muito jogar também. E graças a Deus correu muito bem. E passados 15 anos, volta à União do Leiria. Porquê regressaste, Elton? Porquê a escolha do Leiria? Já com 42 anos. 42 anos. Voltaste à baliza da União. Eu, em primeiro lugar, foi um convite do senhor Armando Marques, nosso presidente, meu grande amigo, que me fez esse convite para que eu aceitasse esse desafio. E depois eu olhei também para o lado da gratidão, que foi a União quem abriu as portas da Europa para eu poder mostrar o meu trabalho e daí então consegui jogar futebol fora, mostrar aquilo que eu tinha aprendido lá no Brasil. E daí então eu pensei com carinho e falei assim, não, acho que é o momento. E voltei. Então, olha, para falar no meu marido, não é? Eu sei que este parece quase um programa de televisão, mas já que falas nessa pessoa tão importante e na União do Leiria, vamos mandar entrar o colega mistério, que na verdade é precisamente o presidente. Senhor presidente. Presidente, como vai? Alô, tudo bem? Tudo bem? Oh, presidente. Isso não se faz. Aqui está ele. Não vale chorar, Elton. Não vale a impressão. Então, já que aqui está, conte-me lá. Quais é que são as mais-valias de trazer uma pessoa mais experiente para um clube, com alguns jovens até? O Elton é um ser humano que... Eu conheço duas pessoas em Portugal, por acaso em Portugal, e tive o prazer de trabalhar com os dois, que eu às vezes confundo e troco os nomes. Curiosamente, são os dois que ocupam a baliza, que é o Neno e o Elton. São duas personagens que eu muitas das vezes estou a chamar o Elton e chamo o Neno, e o Neno chamo o Elton. Mas isto é... São duas personagens que eu conheço, que de facto, eu estava a os ouvir há bocado com atenção e acho que são as duas pessoas mais alegres que eu conheço no mundo, porque de facto os tornam seres especiais, são pessoas que fazem... Agora que o Presidente estava a falar. ...fazem da vida. Já voltou, já voltou. Exatamente. São pessoas que, essencialmente, nós quando estamos junto deles, sentimos um prazer enorme de viver, porque são pessoas especiais, são pessoas que radiam alegria, mas também são pessoas que muitas das vezes, e até por prejuízo individual, se preocupam, direi eu, em demasia com os outros, com o próximo. E de facto, hoje em dia, quando nós temos uma sociedade, acima de tudo, consumista, uma sociedade egoísta até, estranhamos quando, numa primeira fase, quando temos gente com esta natureza. E o Elton é aquilo que vocês sabem, é uma pessoa honesta, sincera, que tem vários atributos, que eu que sou crente, que Deus lhe deu, que foi para a baliza, mas também passou lá como ponta de lança, mas acima de tudo é um ser humano que nós todos apreciamos e acho que dificilmente, eu não direi que há seres humanos perfeitos, e o Elton com toda a certeza terá e tem alguns defeitos como nós temos, mas colocando na balança, eu acho que fico muito a perder, porque de facto, essencialmente, não é pelo peso, porque eu também, pelo peso, também devia-me cuidar de outra forma, mas é noutro tipo de balanças que nós todos sabemos. Mas o Elton faz o favor de ser meu amigo, eu tenho muito gosto em ser amigo do Elton e acho que, muitas das vezes, pessoas como o Elton, a sociedade não lhes dá o devido valor e o devido reconhecimento. Eu sei que o Elton não faz as coisas no sentido de ser reconhecido, mas eu faço questão de prestar esse reconhecimento. Algumas pessoas, até nesta questão particular, me disseram, opa, mas tu és o presidente, vais entrar num programa, qual é o problema? Não cai nada, vou continuar depois do programa, terminar a ser o Armando Marques, que sempre serei. E desta forma, o que é que eu quero dizer? No dia antes do seu aniversário, em que ele vai fazer 43 anos, que é já amanhã, e penso que não estou equivocado, pelo menos eu costumo, um dos amigos mais próximos, me esquecer da data dos aniversários, acho que não poderia nunca recusar o que quer que seja em relação a dizer o que eu penso sobre o Elton, porque além do profissional que tem os títulos que tem, o estatuto que tem em Portugal, em Leiria, porque são três anos no início e agora mais um, mas essencialmente nos 12 anos que passou ao serviço de um grande clube português, que ganhou tudo o que havia para ganhar, que é uma referência para os jovens, porque tem que ser uma referência para os jovens e acho que o exemplo dele deve ser passado para as gerações vindoiras. Eu acho que o Elton faz muito bem estar connosco, porque nós queremos que os melhores estejam conosco. Oh, muito bem. Bom, eu acho que está tudo dito, não é? Está tudo dito. Elton, não sei se quer responder. Elton, como é que te sentes ouvir estas palavras? Como que responde, não é? Eu, em primeiro lugar, agradeço, agradeço o seu presidente, agradeço o meu amigo pelas palavras, pela consideração, pelo reconhecimento daquilo que eu venho trazer, dar como contributo e acho que a melhor resposta é continuar trabalhando e dentro do possível, dentro daquilo que me for colocado, tentar fazer o de melhor como eu tenho tentado desde o início. Muito bom. Maravilha. Bem, ficando... Posso acrescentar isso a outra coisa, que acho que é importante. As pessoas, às vezes, o futebol é visto por uma classe de sociedade como algo negativo, algo que traz tudo o que mal que existe no mundo. Mas eu queria dizer o seguinte, é que por trás do futebol e dos protagonistas, claro que há tudo e eu costumo dizer que às tendas o futebol é o espelho de uma sociedade. E uma sociedade que é criticável por aquilo que desenvolve. Mas eu queria dizer o seguinte, claro que a presença do Elton, ele iria no nosso projeto que temos e que eu estou a liderar, o Elton é muito mais do que um símbolo jogador de futebol. O Elton sabe aquilo que nós pretendemos para o presente e sabemos muito bem ambos e todos os que estão a liderar e a dar a sustentabilidade, que nós queremos que o Elton vá para outro patamar e o patamar no futebol é muito diversificado e não estou a falar só em termos de treinadores, de ex-jogadores que são treinadores, não. Porque quem conhece o Elton sabe que ele tem outro tipo de capacidades. Que às vezes em Portugal há um bocado o estigma de que um ex-jogador não poderá ser um dirigente, mas eu daqui lanço que acho que ele será um bom dirigente e um bom gestor no futuro. Está-me a soar esse convite, não é? Não, não é convite, isto não é uma questão do convite, porque ele sabe que isto nem se trata de convite, que eu converso com ele e ele sabe o que eu penso e sabe aquilo que eu quero pessoalmente e o que as pessoas estão a contar, porque não há que ter receio absolutamente nenhum, porque eu sei as verdadeiras capacidades a juntar às humanas, as capacidades que o Elton tem, que vai demonstrar e quando o desafio estiver, quando o Arto apitar para começar esse desafio, ele vai dar boa conta disso. Portanto, podemos esperar então. E aí, cuidado, vai jogar mais o ataque do que a defesa. Ah, ele já não vai estar enceado na baliza, pois não. Obrigada, Armando. Obrigado, presidente. Que belo momento, que belo momento este. Obrigada. Muito obrigado. Portanto, temos aqui já uma perspectiva, não é, do Elton? Uma perspectiva de carreira, do futuro, não é? Sim, sim, quando arrumar as botas. Portanto, Helder, Helton, até estou atrapalhado com as palavras do presidente. Parece que foi contigo, Rui. Parece, parece. Presidente, se me quiser convidar, também estou aberto. Pois o Elton pode convidar-te para a equipe. Também estou aberto, está bem, presidente? Quem sabe, quem sabe. Daqui a tela iria uma horinha. Mas obrigado, presidente. Obrigada, obrigada. Ficamos com o Elton, que agora se vai tentar recompor depois disso, não é? Mas por acaso é verdade e queria aqui dizer, e de certeza que o Rui concorda comigo, porque foste, Elton, jogador do Porto durante 12 anos, e o Porto é aquilo que nós sabemos, não é? Um grande clube e ganhava tudo na altura, mas não havia nenhum adepto de nenhum clube que não gostasse de ti, não havia animosidade para contigo. Tu sentias isso, sentias esse amor mesmo por parte dos adeptos dos clubes rivais, do Sporting e do Benfica, maioritariamente? Olha, eu posso confessar que eu tive alguns momentos que me fizeram me orgulhar daquilo que eu tinha como trabalho, porque a nossa postura também é um trabalho. E uma vez que nós somos formadores de opiniões, eu acho que independente da rivalidade que há quando inicia e quando se termina uma partida, existe o respeito. E eu sempre procurei fazer isso, respeitar os adversários, no momento da partida eu queria vencer e todos deles sabiam disso, todos tinham conhecimento de que eu lutava e dava o meu melhor para a minha equipa sair vitoriosa. Mas sempre procurei respeitar, independente de quem era, que estava do outro lado. E eu acho que em alguns momentos eu tive essa resposta, embora façamos sem pensar, em retribuição da outra parte, mas encontrei outros adeptos até faziam questão de me dizer olha, eu não torço para o seu clube, mas eu gosto muito de si e tal. E isso para mim foi muito bom. Foi uma das coisas que fez com que eu também voltasse, que nada mais era do que o reconhecimento do meu respeito para com eles e daí então eu tinha também esse respeito. E eu fico muito feliz por isso. Como o Presidente disse ainda há bocado, Elton, tu ganhaste tudo o que havia para ganhar no futebol português enquanto estiveste ao serviço do Futebol Clube do Porto. Eu sei que pode ser difícil, mas se nós te pedíssemos um momento marcante, uma coisa que tu nunca tenhas contado em público, qual é que seria? Algo que algum jogador te tenha dito, ou um treinador. Qualquer coisa, um episódio de balneário. Tanto faz. Eu, na verdade, eu escutei de um adepto. Ah, boa. E ele estava um pouco chateado, mas não era comigo. E ele foi muito claro. Ele falou, olha, eu não estou chateado consigo, mas eu quero te dizer que esse ano você não ganha nada. Ah, não era um adepto do Porto, então. Não, não. Só que foi um ano, assim, maravilhoso na minha carreira também. E para completar esse ano, eu simplesmente terminei levantando uma taça no dia dos meus anos, no dia 18 de maio, que foi a Liga Europa. Liga Europa. É um campeonato muito importante também na minha carreira, que nós vencemos. E, por incrível que pareça, dias depois eu esbarrei com esse adepto. Ah, foram os astros. Mas não falei nada. Não lhe disseste nada, não lhe atiraste a cara. Exatamente, foi mostrado em campo. Nós estamos agora a ver algumas imagens de momentos teus e ficámos até aqui com uma dúvida. Temos que mostrar um vídeo específico, não é? Primeiro tem que ser o vídeo, sim, do penalti. Sim, temos uma dúvida que é... É como é que se defende um penalti a 124 km por hora. Mesmo com luvas. Oh, Elton, não dó nem um bocadinho. Como é que isso aconteceu? Vamos ver. Foi o Rony. 124 km por hora. 124, meu Deus. Quer dizer... Não, mas agora... Isto é um livro, não é? Isto é um livro. Se calhar também foi a 124, Romano. Exato. Deixa lá vir uma buja. Por acaso foi uma buja, foi. Foi uma buja. Um bocadinho mais suave. Mas não dói nem um bocadinho. Olha, a gente acaba por adquirir ali uma forma de amenizar essa dor. Mas não tem hipótese. A gente sente. As luvas já ajudam mais, já tem um pouquinho mais de conforto, mas... Mas tentem na mesma, não é? Existe. Exatamente. Temos aí alguns ignorantes que não é fácil. Mas olha, estás sempre a sorrir, como já dizíamos aqui no início e toda a gente sabe, isso é uma característica muito tua. Mas que tipo de perdedor, e falando agora em derrotas, és tu? Como é que tu ficas quando perdes? Não te rires, certo? É, não existe talvez o sorriso, no sentido de mostrar a alegria que eu tenho. Existe uma tristeza, como é óbvio, eu também sou ser humano, sou de carne e osso. E faz, em algum momento, eu não consigo realmente pensar em mais nada, a não ser aquele momento, buscar o que na verdade não vai mudar a história, tento buscar o porquê daquilo ter acontecido. Mas a intenção não é lamentar o que aconteceu, e sim evitar que aconteça novamente. Eu fico um pouco mais triste, prefiro ficar no meu canto, pensando. Gosto e, sinceramente, não sei se é uma mais-valia, mas na maioria das vezes, em alguns grupos, eu prefiro até assumir a culpa, porque já vi em alguns momentos, e aprendi isso com os mais velhos, por onde eu passei, que às vezes o futuro de algum companheiro passa pela nossa atitude. E eu acho que existem colegas que sentem mais, e que não conseguem, de repente, desviar o pensamento no futuro, a respeito daquilo que se passou. E eu tento ajudar dessa forma, tento conversar, tento falar, tento assumir a culpa, mesmo não tendo. E fui sempre assim, agora se é certo ou se é errado, eu não sei. Isso é duas coisas. Primeiro, ter muita força interior, e depois ser muito empático. Portanto, parece-me que sim, que é muito humano. Como já o Presidente tinha dito. Oh, Elton, contem-me lá, curiosidade. No momento dos festejos, até porque tu ganhaste muita coisa, enquanto jogador do futebol do Porto, quem é que era o mais party animal? Na equipa do Porto? Na equipa do Porto, sim. Queremos revelações. Eras tu, eras tu. Ele sabe, mas não quer dizer. Diz lá, diz lá. Não sei, não sei mesmo. Porque cada um tem a tua forma de festejo, né? E eu, muitas das vezes... Quem é que dava pulos, mais pulos, quem é que se despia? Faz a ver nos olhos do Elton, não estás? Que ele tem as imagens na cabeça. Vou tentar perceber quem é aquela pessoa com a vovuzela. Elton, ajuda-nos. É o Poresma. Não sei. Bem, aquilo tens ali o Rolando, tens ali o Fernando. É o Rolando. Rolando, sim, mas escovo o Vosão. Ah, pois é, pois é, pois é, tens razão. O Maico. Não sei. Ah, era capaz de ser o Maicon, era o Central, sim, sim, sim. Era capaz de ser o Central. Era o Maicon, não era? Ali está o Ponta de Lança, o Falcão. Esta equipa era monstruosa. Aí é o Falcão, pois era. Esta equipa era monstruosa. Meu Deus, isto nem era bom, nem era bom para os outros. Eu sei. Temos também aqui uma curiosidade. Tu, quando ganhaste a Liga Europa, o teu treinador era o André Villasboas e era bem mais novo do que tu. Isto é mais uma coisa que vem confirmar. Não. Não, não era? Não, não me põe mais velho. Mas ele era da mesma idade do que tu, mais ou menos. Sim, sim, na mesma idade. Então pronto, mas faz sentido a pergunta na mesma. É porque a pergunta... Imagina que ele dizia... Não, não, eu tinha mais 10 anos. Exato. A pergunta que eu quero fazer é se isto vem confirmar que a idade não conta assim tanto nestes momentos de liderança e quem está a liderar. Eu sou suspeito de falar a respeito do André Villasboas, porque eu sou um grande amigo dele, tenho uma consideração enorme pela pessoa dele, não somente pelo treinador, mas pelo ser humano. E o André, o Mr. André, ele me ensinou muita coisa, embora não pareça. Ele me ensinou muita coisa. E uma das coisas que ele me ensinou foi justamente isso. Naquilo que nós quisermos, temos que acreditar. E a liderança não se passa por falar alto, por ser ignorante, por dizer que sabe muito. Querer mostrar muito trabalho, não. Passa por ser ser humano. E uma das coisas que o André, para mim, tem como qualidade, e nessa altura eu aprendi bastante com ele, é que o verdadeiro não precisa falar muito. O verdadeiro faz. E a idade dele demonstrou isso tudo. Bem. Isso está a ficar tão profundo. Não, está a ficar profundo, está, até porque agora ainda vai ficar mais profundo. Porque nós vamos para a nossa rubrica. Vamos para a nossa rubrica. O Elton é o interveniente da nossa rubrica. Para nós vermos aquilo que tu também falavas ainda há bocado um bocadinho sobre isto, o lado humano do Elton, aquilo que também o presidente já enalteceu, o fair play. E o resultado disto tudo é que os adeptos gostam todos do Elton. Isto é um jogo em alvalade e aos 58 minutos tu sais lesionado. E os adeptos da equipa adversária aplaudem todos. Nós temos aqui o vídeo e tudo. Aliás, a rubrica chama-se devia ser sempre assim. E devia mesmo. Lembras-te disto? Pois lembro. É um momento difícil. E só para nós termos a noção da dimensão, isto é um clássico. Sim, é um clássico, é um Sporting Porto. O Porto está a perder. Um jogo que toda a gente quer ganhar e tu acabas de sair de maca e os adeptos da equipa adversária acabam-te aplaudindo. Como é que tu te sentes em relação a isto? Olha, eu vou confessar que na altura, no momento, no momento me pediram para assinar. Olha, pessoal, os adeptos, os torcedores estão aqui. De ambas, os clubes estão a te aplaudir e eu acho que acenei muito rápido, mas não tinha visto ainda a imagem. E no dia seguinte, com calma, depois de ter sido operado, depois de ter voltado para casa. Pois, porque foi uma lesão bastante grave, não foi? Foi, foi o tendão de aqueles. Eu, naquele momento, pensava que, pronto, tinha acabado a minha carreira e que iria ser muito difícil retornar. E daí, então, no dia seguinte, como eu vim dizendo, eu comecei a pensar e foi quando eu aproveitei para fazer um agradecimento a todos aqueles e demonstrar o meu carinho, e o meu respeito por todos eles, porque é até difícil, não é? Hoje em dia a gente vê mais, mas na altura não se via tanto. E que bom que hoje em dia a gente consegue assistir mais momentos. Não que eu queira que existam mais momentos. Sim, de lesões, exato. Mas há acontecendo a reação humana. A reação humana, acho que está a verificar-se cada vez mais. Olha, vamos falar aqui de coisas um bocadinho mais pessoais, ou não, não sei, porque há tantas tu já explicaste isto, mas deve poder contar-se pelos dedos de uma mão, às vezes que eu e toda a gente te viu jogar de calças. Não estavas, não era de calças, era sem calças, na verdade. Não estavas nu, não estavas nu, mas não estavas de calções. Aqui a questão é essa. Porquê? Porquê jogar com calças e não de calções? Tens complexos com as tuas pernas, está muito frio em Portugal, como dizias. É a adaptação ao clima. É, as pernas não ajudam, né? As pernas não ajudam, realmente, mas... Não gostas das tuas pernas. Mais a adaptação ao clima. Mas eu sempre me senti mais à vontade com as calças, essa é a grande verdade. Não tem nada a ver com... Ah, porque te faz confusão, não. Também não era nenhuma superstição, podia ser uma superstição. Com as calças, te diz que ganhámas. Não. E podia ser, porque ganhou muito de calças. Ganhou bastante de calças, é verdade. Portanto, não quer tirar mais. Nós, entretanto, agora vamos só aqui mostrar-te umas imagens, Elton, para mostrar às pessoas que se pode ter mais do que uma carreira ligada ao futebol. Hum, que medo. Não, não, não. Sem medos, não te preocupes. Acho que é um relato. Vamos ouvir. Lembras-te deste relato? Não, já vais falar disso. Vamos ver para ele. Três, dois, um. Isto não é. Enquanto o Perno Benfica no Dragão, 59 minutos, Caetano a cobrança, pôs na área. Luizão, de cabeça para o centro da área, arrematido da Vila Luiz, defesa de Elton! Abre para Varela. Varela, para dentro da área. Arthur Moraes, salvo o Benfica no Estado do Dragão! Parece quase relato de rádio, não é? É tão bom, sim! Que grande defesa do Bata Reis, o Benfica! Quem irá narrar a próxima defesa? Bem... Tiraste algum curso, Elton? É, sim. Direto exclusivo. Eu sou do Benfica, mas o Arthur Moraes tem que praticar mais. Tinha que praticar mais. Está bom, parabéns! Estavas ótimo, Elton! Obrigado! Tu gostavas de comentar jogos de futebol ou fizeste isto apenas por brincadeira e não pensaste mais no assunto. Eu tenho um amigo que faz os relatos assim, que é o Otto Pinto, que inclusive é o meu empresário. Muito bom! Nem de propósito, né? E ele relata muito bem. Ele sim relata muito bem. Eu... Foi mais um momento. Me pediram e eu falei assim, não, claro que sim. Eu acho que tu já sabias aquela jogada toda de cor. Só podia que aquilo está mesmo muito bem feio. Aquela tua defesa, pois é. Elton, o homem dos mil e um ofícios. Tens uma escola de formação de guarda-redes, não é? Também. Isso. Já formaram algum miúdo? Ou alguma miúda que tenha... Ganhe mais nome, digamos assim. Que estejam agora num clube? É... Graças a Deus a baliza é tua. É o nome da escola? Já revelou. Isso. Já revelou aí alguns atletas. Carol, por exemplo, que está no Valadares, também foi referenciada pelo Benfica. E é obrigatório de jogar de calças ou não? Muito bom! Não, não, não. Mas o João Vitória, o Leonardo, que também... O Ricardinho, o Ricardo Moraes. Temos muitos, temos muitos. Qual é a primeira coisa que se diz a um jogador que entra numa escola para ser formado guarda-redes? És maluco, vais passar o tempo todo ao Valadares. Exato. Ô Rui, eu assino e carimbo embaixo. Ó Elton, mas eu vou te ser sincero. Eu tenho isto para mim, que é os guarda-redes têm que ter aqui um bocado de maluquice associada. Têm que ter um parafusamento. Pois é, porque tu vais passar a tua carreira em Taral, vá-me lá, hoje. Pois é, pois é. Tanto é, é preparado. Tornas-te resiliente. A minha saudosa secretária, ela dizia sempre que queria cair de uma árvore, de um fruto, que é o meu cair, do Jamelão, para ver se percebia o porquê. Muito bom, muito bom. E tem mais paixões? É isso, para além da escola de guarda-redes, tens a música como uma grande paixão. Já tiveste duas bandas, a H1, não é? Elton 1 e a Uzome, é assim que se diz? Isso, Uzome. Ah, Uzome. É o baterista, ali está ele. Ainda tens as duas, só tens uma, como é que é? Olha, eu vou explicar melhor. A respeito do Uzome e H1. Ok. A H1 sempre foi a banda. H1 Music Band era o nome da banda. Adoro. Ah, fazem casamento, já percebi, já percebi. E já agora podem contratar. Sim, sim. Eu já casei, mas o Rui em breve, talvez. O meu ainda está em aberto, Elton. Portanto, nós depois trocamos os números. É isso. Exatamente. Rui, vamos trocar figurinhas. Olha, eu, portanto, eu sei quem é que me dá música. A ti quem é que dá música? Olha, eu vou te dizer que é a minha família. E boa música, certeza. Muito boa música. O Uzome do Portanto. E a H1? Perdão, desculpa. Explica, explica. Explica o que estavas a explicar sobre o Uzome e sobre a H1. Exato. A H1 sempre existiu, só que teve uma altura onde a Carol Curry, que era a nossa cantora, não. Opa. Sim, sim. Ouvimos, ouvimos. A Carol Curry. A Carol Curry, ela, pronto, engravidou e aí acabou se afastando. E nós, como éramos só homens, foi, acho que se eu não me engano, foi o Telmo, o Telmito, que a gente chama de Telmito, que era, ele colocou na mesa, nós paramos e vamos escolher aqui o nome e tal, para poder ver como é que vai ficar. E ficou, olha, só tem homens, então fica. Os homens. Os homens. E ficou, faz sentido, só agora que eu percebi. Os homens, exato. Que já atuaram com mais um homem chamado Gabriel, o Pensador. Pois é. Tu és fã. Juntaram o Gabriel. És mega fã, não é? Ficaste mais nervoso no final da Liga Europa ou atuar em palco com o Gabriel, o Pensador? Pô, mais nervoso eu fiquei no dia que eu estava conversando com ele. Gabriel, e aí, está tudo certo? Você vem fazer a participação conosco? Tão bom. O Gabriel é muito meu amigo. E eu assim, Gabriel, está tudo certo? E ele falou assim, não, porque eu vou pegar uma onda. Estou indo para Nazaré. Tão bom. O Gabriel e aquele seu estilo descontraído de sempre. Verdade. E ficaste cheio de medo, não é? Que ele não entrasse. Pô. Muito bom. Olha, vamos apitar para o intervalo. Exato. Já a seguir, o Rui Unas traz-nos as perguntas dos patronos. E o segundo tempo também vem com mais surpresas para o Elton. E ainda um passatempo. Ui. E vamos então, portanto, ao Rui Unas, com o patrono da defesa. Tens alguma coisa para dizer? Tenho, tenho, porque o Rui Unas é o nosso Pichu Moaia. Quem é o Pichu Moaia? Esse eu conheço. Conheces? Não, estou a gozar. Oh, pá, o Rui. Estou a gozar. Mas quem é que é o Pichu Moaia? Explica-me. É porque não segues a Bundas Liga. Bundas? O Elton já percebeu tudo. Claro, o Elton. Falámos em bundas, não é? Exatamente. Eu também sei. Sei o que é o Bundas, a Liga não. A Liga não sei. A Liga não conheço. Bem, ok. De qualquer forma, este é um internacional congolês que jogou 12 anos na Alemanha, nomeadamente no Barnei Land, no Alesher e no Blauweiss Dolau. Respectivamente, o Lourosa, o Olivais e Moscavide e possivelmente o Tabuaço lá da Alemanha. E era patrão da defesa. Era patrão da defesa, claro. Era centralão. Porque para figurar nesta rubrica tem de ser, não é? Patrão da defesa. Pronto. Mas eu já me esqueci do nome. Ah, não. É o Pichu Moaia. 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 Uma excelente explicação da minha colega, a Filipe Agalrão. Estou cada vez melhor nisto de encontrar centrais. Não estou. Bora lá ao patrão da defesa, com o Rui Unas. Primeira. Elton. Eis a pergunta da nossa patrona Raquel Santos. Uma saudação portista a um dos inesquecíveis que passou pela Aração Azul e Branca. O Elton é sem dúvida um exemplo de futebolista, mas representa-lhe que um ser humano de exceção deve ser. A questão da Raquel. Um cargo na estrutura de um clube faria sentido? Votes muito sucesso. Beijinhos para a equipa e convidado. Bom, trazemos outra vez o Presidente para responder ou não? Exato. Não, agora responde o Elton, porque ele não chegou a responder se queria ou não queria. Filipe, está muito complicado. Sim ou não? Sim ou não? Claro que sim. Claro que sim. Eu acho que dar continuidade no trabalho é muito bom. Uma vez que você conhece bem a casa, basta agora entrar nos detalhes e afinar as coisas. Portanto, parece que sim, não é? Está a responder isso. Tudo indica que o caminho é esse. Bora lá aqui à segunda pergunta. Elton, esta pergunta é do André Menezes. Olá, equipa Elton. Daqui um vascaíno e benfiquista muito admirador teu. Acompanhava-te no Vasco e fiquei muito admirado na altura. Vires só, entre aspas, para o União de Leiria e depois triste porque foste para o Porto. Alguma vez na tua carreira tiveste uma proposta para ir para o Benfica? Abraço. Também quero saber. Também quero saber. O Sporting, o Sporting, Elton. A que sento eu? Não vou mentir, mas tive sim. Tive pessoas que vieram conversar comigo. Agora, se eram realmente propostas de conhecimento de quem de direito dentro dos clubes, eu não tenho a certeza. Mas chegaram sim dois empresários a falar comigo a respeito das oportunidades, tanto do esporte quanto do Benfica. Mas, mais uma vez, aquele lado fiel do Elton. Exato. Os dois chegaram lá, mas Porto, não é? Muito bem. Vamos à terceira pergunta. Aqui há alguma amargura. Uma amargurazinha. Ok, Elton, este é o nome do patrono, ou da patrona, não sei. Vou-te comer e comi. É assim que se intitula. Elton, máquina da baliza do meu futebol. Mas e há de explicativo. O Elton conseguiu, graças ao excelente ser humano que sempre demonstrou ser, o respeito de todos os adeptos de futebol, mesmo do maior rival. A questão do nosso patrono, ou da nossa patrona, é, tendo em conta a guerrilha do nosso futebol, se sempre foi fácil conseguir ser boa pessoa dentro do meio, se sentes que alguma vez isso te prejudicou, e como explicas este clima tenso entre clubes que vai desde jogadores, dirigentes e adeptos? Uma boa pergunta. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Mas o hino também não facilita, não é? A culpa não é do Unas, são dos patrones. Eu já me encontrei em situações delicadas, sim, mas foi a tal situação que eu falei, e que eu acho que o senhor presidente também deixou bem claro. Eu procuro ser eu. E dentro dessa normalidade, eu procurei colocar o ser humano à frente do clubismo, e conseguir, graças a Deus, não trazer mais problemas. Mas como é que tu, respondendo à outra parte da pergunta, como é que tu vês este tal clima de guerrilha no futebol? Tu, se calhar, podias ser uma pessoa inspiradora, exato, para que as coisas se tornassem um bocadinho mais humanas e mais calmas. Eu começo pelo ditado que toda a gente conhece, que Jesus Cristo não agradou a todos, certo? Certo. Depois, me agarro também a uma filosofia que é, será que eu, e isso eu posso dizer, que é através do meu mentor, o Felipe Chimenez, que sempre diz para nós, da comunidade, que será que eu estou dando o meu contributo suficiente para que aquilo que eu acho que deva mudar, seja mudado? Então, eu acho que a minha obrigação é dar o meu contributo, é eu fazer a minha parte. Claro que a gente não vai conseguir agradar a todos, a nossa torcida é para que as coisas melhorem, para que todos possam entender de que somos todos seres humanos. Torcemos muito, temos que torcer muito, mas temos o respeito também. E eu tento ver dessa forma. E está otimamente respondido. Está arrumadíssima a questão dos patronos, acho que ficaram todos muito bem esclarecidos. Vamos agora só aproveitar aqui um tempo de intervalo para mostrar o destaque Sport TV. A final da Liga Europa joga-se na Sport TV, Manchester United e Vila Real medem forças numa final que promete ficar para a história. Bruno Fernandes quer entrar na galeria dos notáveis e consigo carrega o peso de um colosso europeu, mas, do outro lado, vai estar o treinador mais titulado desta competição. Não percas mais um grande duelo dia 26 de maio, às 20 horas, 8 horas da noite, só na tua Sport TV. Adere já na tua box. Sem esperar dois segundos. É aderir já. Pimba, pimba. É carregar no aderir, acho eu. E está feito. Ai, ai. Agora recordamos só o nosso passatempo, não é? Não se esqueçam que... Sim, que é maravilhoso e estamos muito... O que é que vamos oferecer? Acho que ainda nem dissemos. São as luvas autografadas por parte do Elton. E como eu estava a dizer, é só comentar com aquilo que vocês quiserem. Já não precisam de pôr a hashtag passatempo, que era uma coisa muito complicada, não. Comentem com o que vocês quiserem. Nem responder a perguntas difíceis. É só deixar um comentário engraçado, original, uma coisa bonita. Tem que ser criativos. Ah, pois. São umas luvas autografadas pelo Elton. São umas luvas... Ah, mas nós temos umas luvas autografadas pelo Elton. Elton, afinal, são luvas ou camisolas? Luvas ou camisola? Eu tenho uma camisola. É uma camisola. Nós estávamos a brincar. Era só para deixar água na boca. Não, era só para vermos se o Elton estava com atenção. É uma camisola. Não, malta, eu não tenho aqui luvas nenhumas. Elton, muito bem. Passou no teste. Obrigada, obrigada. É uma camisola. Portanto, é uma camisola autografada. É verdade, é verdade. E não se esqueçam que não são válidos os comentários no live chat para ganhar a camisola. Todos os comentários são válidos, mas é em resposta aqui a este vídeo. Terça-feira que vem, anunciamos o vencedor. É isso mesmo. E, entretanto... Que é uma camisola, não são umas luvas. Uma camisola. Uma camisola. Vamos apitar para o final, mas quinta-feira há mais, ao prolongamento. Quatro minutos há maluca com o Elton. Exatamente. Perguntas completamente despreparadas, mas o Elton, obviamente, está sempre preparado. Está sempre preparado. E vai cá estar para responder a isto tudo. Elton, olha, portanto, obrigado. Ok, vem-me desquinta-feira. E nós, também nos vemos quinta-feira no prolongamento com o Elton. Já foi a Hélder, já foi a Elton. Vamos ver no prolongamento qual é que é o próximo que me sai. Quanto a vocês, não se esqueçam de assistir em malucabeleza.tv, também na app da Sport TV. Um beijinho, um abraço. Façam like, subscrevam. Um grande obrigado à Aysense, que nos disponibilizou este ecrã para podermos receber os nossos convidados em segurança. Gosto que ela tenha ficado assim, a nossa lenca. Mas eu não estou aqui à espera que tu me digas o preço desta Aysense. Não sei, mas há de ser caro. Portanto, obrigado à Aysense mesmo. Obrigada, obrigada. Vemo-nos quinta-feira no prolongamento. Tchau, tchau. Aplausos